Minhas famas Igual a ti não há Igual a ti não há outro Impossível É impossível Onde está quem possa confrontar Invencível Ele abriu Abriu o mar Parou o sol E o universo com Ele insiste em brilhar E se a noite me alcançar Me lembrarei Onde estamos que se lembra Deus é mais forte que a morte Ele vive pra sempre Com Ele Eu vou peinar Eu quero viver Só quero viver Se formar a Ele Com Ele O Teu amor O Teu amor Me fez novo Tão novo Tão novo Tão novo Não há Não há não Deus é mais forte que a morte Ele vive E pra sempre Com Ele Eu vou peinar Eu quero viver Só quero viver Se formar a Ele Por Ele Com Ele Com Ele Com ele Com Ele Com Ele Com Ele Ele levou Sim, eu vou viver Eu só vou viver Se for para Ele Por Ele Abriu o mar Parou o sol E o universo Com Ele insistia em brilhar E se a noite N'y alcança Lembrarei Que por Ele Pra sempre você Eu serei Eu serei Eu serei Eu serei Celebrei Deus é mais forte Que a morte Ele vive Pra sempre com Ele Eu vou peinar Eu quero viver Só quero viver Se for para Ele Virei Virei O amor é mais forte Que a morte ele vive Pra sempre E pur Ele Eu vou Sim, eu vou viver Só quero viver Se for para Ele Virei Virei Se por Ele Para Ele Somente Por Ele Pra Ele Somente Sim, eu vou viver Sim, eu vou Sim, eu vou viver Por Ele Pra Ele Somente Por Ele Eu vou A Ele Eu vou Eu só vou viver Eu só vou viver Com Ele Pra Ele Ler Eu sei que eu vou Eu vou viver Eu vou viver Eu vou viver Eu vou viver